Salve, salve, galera! Eu sou o Heitor Gomes, músico, contrabaixista, tenho 38 anos e estou aqui na minha cidade, em Santos, onde eu nasci. Cara, meu interesse por música, eu acho que começou desde a barriga da minha mãe, né? Os meus pais ficaram casados por 9 anos e o meu pai, para quem não conhece, é um músico, contrabaixista, também natural aqui de Santos, o Chico Gomes, para muitos, gênio do contrabaixo, um grande mestre. E esse DNA aí, essa fusão aí com a minha mãe, que também sempre foi muito fã de música, quando ela era jovem, até se aventurou em testes de back vocal para grandes artistas. Mas ela acabou ficando mais na função mesmo de mãe, dona de casa e após, né? Também trabalhando e exercendo sua vida profissional. E essa fusão aí, junto com o meu pai, o mestre Chico Gomes, realmente me trouxe esse DNA, que logo de pequeno, de bebê criança, eu sempre estive ali escutando música, meu pai sempre colocava uns bolachão, uns bolachão para a gente ouvir, né? E aí eu fui meio que desenvolvendo isso naturalmente, assim, e depois eu vim a me profissionalizar mesmo e a seguir os passos do meu pai. Cara, o rock, ele, desde quando eu comecei a tocar, né, eu já arranhava, né, o contrabaixo, desde moleque, desde pivete, eu estava ali acompanhando o meu pai, dando aulas, tendo reuniões com grandes músicos também, músicos do jazz, do samba até, aqui de Santos, da região, e o meu pai também sempre teve essa veia roqueira, né? Então, eu acho que isso realmente me trouxe a maior referência mesmo, né? Foi, se tornou a maior referência e logo que eu comecei a tocar, né, como eu disse, comecei a arranhar cedo, mas depois teve uma pausa, assim, que eu fiquei querendo mais pegar onda, jogar futebol, e aí eu fui voltar a me dedicar mesmo com a música de verdade, a partir dos 15 para 16 anos ali, foi quando eu comecei a estudar mesmo, o contrabaixo, por isso que eu digo que comecei um pouco tarde, né? Eu arranhava de moleque, mas a dedicação mesmo veio com a minha fase de adolescente e... Ah, cara, juntou com a fase dos anos 90 no Brasil, que veio muitas, muitas... Surgiram muitas bandas, né, como o Raimundos, o Planet Ramp mesmo, e na sequência o Charlie Brown, né? Então, mas antes disso acontecer, a gente já... Eu já tocava com bandas de garagem, festivais de escola aqui em Santos, e a veia sempre foi o rock'n'roll, né? Então, comecei tocando punk rock, harmonies, bedroom religion, e logo fui pro grunge, comecei a tocar Pearl Jenner, Vanna, Foo Fighters, e até me apaixonar pelo Red Hot Chili Peppers, né? Realmente, o Flea é a minha maior inspiração no rock, né? É o Flea, o contrabaixista do Red Hot Chili Peppers, que realmente dominou a minha mente, assim, na época, porque eu ouvi muito, e, pô, me influenciei muito pelo estilo dele, pela forma dele tocar, então, e isso me levou sempre a ter essa veia roqueira, pô, eu me lembro de uma fase que eu escutava direto, o disco 4 do Led Zeppelin, pô, que abre com a Black Dog, e, cara, descasso em vinil, né? Então, é muito legal, cara, sempre gostei, sempre estive com o rock inserido na veia mesmo. Cara, minha primeira banda, posso dizer que foi o GURPS, cara. Era uma molecada aqui de Santos, do Canal 6, que eram alunos do meu pai, tinha dois parceiros que eram, dois amigos, né, assim, que eram alunos do meu pai de guitarra, e, na época, eles precisavam de um baixista, e meu pai me indicou, e aí eu fui lá e comecei a desenvolver música com eles, e a gente se encontrava ali, mais no Canal 6, aqui em Santos, onde eles moravam, e a gente ia para o estúdio aqui, um estúdio super conhecido, o Dakota, né, onde o Charlie Brown ensaiou muito também, e a gente ali foi onde eu comecei a desenvolver mesmo, com os primeiros ensaios e aquela loucura, a gente já, né, a gente fazia do ensaio como se fosse um show, né, e suava, e tocava, e tocava sem camisa, e, né, então aquela fase para até a gente estrear, né, até eu chegar ao ponto de tocar mesmo, fazer um show, que foi com essa minha primeira banda, o GURPS, né, que é essa molecada aí, que a gente acabou se unindo aí para fazer esse som aí, e a gente abriu o show de bandas aqui na cidade, tocamos em algumas casas na época também de rock e tal, e essa foi minha primeira banda. A fase antes de eu entrar no Charlie Brown foi realmente, é um dia eu toquei com muita gente aqui na Baixada Santista, em Santos, e veio dessa fase mais underground, né, assim, tocando com bandas de garagem, molecada, e aí aos 19 eu me profissionalizei, digamos assim, né, comecei a tocar, a convite de bandas mais profissionais aqui de Santos, artistas, né, músicos, daqui de Santos mais, que já tinham uma frequência maior de shows aqui, né, em bares, em lugares, em casas de show, e qualquer trabalho já de, pô, os caras trazerem um repertório, você se dedicar e, né, estudar o repertório para você ir lá e dar uma ensaiada, às vezes até sem ensaio mesmo, e você fazer o show, né, isso com 19 anos. E eu fiz muita coisa, eu toquei com muita banda, recebi muito convite, digamos que foi aí que eu fiz meu nome aqui na cidade, vai, onde eu fui mais, assim, realmente desbravando mesmo, né, assim, tipo, você, pô, indo para vários lugares, pegando vários tipos de situação, gravando já em estúdio grande, assim, já tinha algumas, já tinha uma banda aqui de Santos que já gravava em São Paulo, e tal, num estúdio no Midas e tal, foi a primeira vez que eu tive contato com o Midas, foi aí pelos meus 19, 20 anos, e que era a banda chamada Ataque Verbal, que foi a primeira vez também que eu gravei com o Fernandão, que era do Pavilhão 9, e depois fez parte da banda do Rodox, né, e tal, e aí foi quando eu tive o primeiro contato com ele, é, pô, muito legal, cara, essa fase, assim, que a gente deu uma, fiquei realmente, quando eu descobri o contrabaixo, assim, eu fiquei, né, fiquei louco, assim, né, cara, não queria parar de tocar, acordava cedo, tocava tudo quanto é hora, fazia, ficava fazendo música até de madrugada, incomodando os vizinhos, e, cara, tive outras bandas de som autoral, de molecada, cara, fui pra cima, assim, e aí, chegou meus 21 anos, assim, eu tive uma, tive uma, uma visão, assim, de que realmente eu precisava dar mais um passo agora, assim, pra crescer, né, realmente dar mais passos pra crescer, né, assim, pra realmente se tornar um músico mais preparado, e, porque aquela coisa da boemia de Santos, e tal, da molecada, e tal, de rock'n'roll, a gente acabou, chega uma hora que você fala, pô, preciso fazer algo mais, mais sério mesmo com a música, estudar mais, e, pô, me tornar realmente um, pô, um professor, um mestre, né, pensava, assim, que, que esse era um caminho, assim, né, pra, assim, tinha aquele sonho de banda autoral, e tal, aí sim, o Tchali Brown já tinha estourado aqui em Santos, em 97, a gente tinha aquela referência do Tchali Brown, e aí, cara, eu fiz todas essas apresentações, onde eu fiz todas as apresentações, e me desenvolvi muito, né, com vários tipos, tô sempre focado mais no rock, no máximo um MPB, tal, uma coisa mais, que também tem uma cara mais rock e tal, e, e aí foi quando, pô, meu pai mais uma vez chegou pra mim e falou, olha, eu convivia muito com meu pai, né, meu pai tinha um estúdio aqui em Santos, que ele dava aulas, produzia, ensaiava, criava músicas, e, e aí ele falou, olha, se você realmente quer se tornar um músico, é, profissional, e quer viver de música com mais, realmente, propriedade, você vai ter que se dedicar a estudar, e aí eu fiquei dois anos internado, e, tocando, assim, pô, estudando teoria pra caramba, e estudando técnica também, na época a gente ainda havia VHS, uns baita contrabaxista, pô, Vitor Uten era uma referência que eu tinha muito, assim, antes de entrar no Charlie Brown, e, entre outros, Marcos Miller, Jaco Pastorius, entre outros do rock, né, Robert Trujillo, pô, Cliff Burton do Metallica, Gad Lee do Rush, e, pô, John Paul Jones do Led Zeppelin, entre outros, né, tô, um apanhado aí de, de músicos aí, principalmente contrabaxistas, né, que, que eu ficava ali pirando, e meu próprio pai mesmo me inspirou, me influenciou muito ali, sempre eu do lado dele, vendo ele dar aula, e passar as, as coisas que ele criava, e estudar e tal, gravar, né, vi meu pai gravar também seus discos, e aí, houve esse tempo que eu fiquei assim, dois anos internado, digamos, né, trancado, estudando e desenvolvendo, aí chegou depois de dois anos, que eu tava preparado pra fazer vestibular de faculdade de música, e aí eu falei, cara, fiquei meio, meio assim, cara, e agora, será que eu vou fazer mesmo? Vou, vou, bom, vou fazer a faculdade, mas vou, né, vou dar aulas, eu levo assim, tipo a TV e tal, aí vinha a propaganda assim, a matéria da USESP, assim, falei, pô, vou estudar pra caramba, quem sabe eu vou ser um músico da Orquestra de São Paulo, né, pô, tá legal, e eu tinha um pouco daquela, daquela, não digamos, não sei se era, assim, daquele sentimento, né, que, pô, sonhei pra caramba em ter uma banda autoral, uma banda que, pô, viajasse o Brasil, pô, que tocasse até fora do país, aquela coisa de, pô, chegar, tirar foto com fãs, ir atender a galera, fazer show pra grandes públicos, pô, gravar um disco, né, fazer clipe, todo aquele rolê assim, que a gente via, também até na MTV, que era, pô, muita influência pra nós, e, e aí foi quando, eu acabei recebendo um convite de uma outra galera aqui de São Paulo, de Santos, que tava em São Paulo, e aí eu fui pra São Paulo, fiquei dois meses com ele, trampando e fazendo esse trabalho, cara, aí foi quando deu um, foi um divisor de águas, assim, porque eu tinha, eu tinha alunos aqui em Santos, eu tava totalmente trancado, estudando, e pronto pra fazer vestibular, e eu tinha virado a cabeça pra esse rolê, assim, de tá mais realmente acadêmico com a música, e fazer algo mais dentro de faculdades, e me tornar um, realmente um mestre, professor de música ali e tal, e aí, eu tive que escolher entre, esse, continuar com esse caminho, ou fazer um trabalho com uma banda autoral novamente, então, eu fui pra São Paulo, fiz essa experiência, fiquei lá um tempo, com essa, com essa banda, e aí logo nesse tempo que a gente programou, que era final de 2004, foi quando eu conheci o Rick Bonadio, que aí ele foi no ensaio dessa banda, era uma banda que tinha um trabalho autoral sério, e, que acabou, me dando essa primeira, esse primeiro contato, né, e, pô, foi elogiado pelo Rick na época e tal, isso em final de 2004 ali, cara, iniciou 2005, a gente continuou naquela empreitada, naquele trabalho de autoral com a banda, e ensaiando em São Paulo, e meio que passando uns perrengues, galera com pouca grana, a gente dividiu uma casa lá na Vila Maria, perto, né, perto da, da produtora, e, na zona norte de São Paulo, e aí a gente, aí foi quando, num domingo, assim, de carnaval, eu tava aqui em Santos, dia 6 de fevereiro de 2005, tocou o telefone, assim, e aí, pô, me ligaram, falando, pô, Heitoria e tal, quem me entrou em contato comigo até, primeiramente na época, foi o, o Pinguim e tal, que ele, pô, tava ali já, tava já fazendo parte desse esquema, através do, do, do Tiago Castanho, que eles tinham uma banda, que eles tocavam e tal, e, e ficavam ali produzindo também, compondo, e fazendo sons aqui em Santos, no estúdio do Tiago Castanho, na época, e aí, depois me ligou, e, e me ligou o produtor executivo do Célibral na época, e aí, ele me, falou, pô, você tem um teste pra fazer amanhã, cara, eu falei, não, eu não posso, cara, eu tenho que ter essa banda em São Paulo, eu tenho que voltar amanhã, eu tenho esse compromisso com os caras, não, mas você vai ter que fazer esse teste amanhã e tal, conta, dá uma, conta uma, dá uma desculpa, conta uma história, alguma coisa, cara, eu fiquei numa, falei, nossa, cara, e agora, meu, o que eu vou falar pros caras lá da banda, que eu não vou, que eu vou ter que precisar de uns dias pra ficar aqui, aí, falei que eu tinha um problema pessoal, sério, pra resolver, que eu precisava de três dias pra resolver, e aí, o cara ficou meio assim, falou, pô, você vai sair da banda, eu meio que já prescentei alguma coisa, falei, não, tem que resolver umas paradas aqui, depois a gente conversa e tal, e aí, é, fui e fiz os testes, né, fiz os testes do, fiz os testes pra entrar na banda, na verdade, era um projeto paralelo, na época, o nome era Chorão Tour 2005, e aí, depois que a gente acabou, que a gente acabou assumindo, o Charlie Brown, que foi uma surpresa pra mim, né, pelo menos, e aí, tem toda essa história do Charlie Brown aí, que vocês já conhecem. Cara, com o Charlie Brown, eu tenho três CDs de estúdios, gravados, e dois DVDs, é, meu primeiro trabalho com o Charlie Brown, eu acredito que, na ordem cronológica, a gente fez o Skate Vibration, que era um DVD, foi um DVD, gravado na pista, no Skate Park do Chorão, com a nata do Skate Vibration, e produzido pelo Junior Araújo, e a gente fez esse DVD, foi incrível, que é onde, realmente, mostrou a banda, né, tocando, assim, primeira vez pro Brasil, tinha um clipe da, que a gente assumiu, né, na verdade, o Charlie Brown Jr., é, na turnê do Tama Inatividade, que era um disco de 2004, e aí, o Chorão, na época, lançou, até na MTV, lançou o clipe da Tama Inatividade, que abria com o Futuro no Labirinto, que é uma música do disco Imunidade Musical, e, que tem uma linha de slap, pô, visceral ali, loucaça, e aí, fazia essa junção com a Tama Inatividade, a música chegava no refrão, dava um break ali, vinha o, o Bob Bonquist, dava um ride lá na pista, assim, e entrava pra, pra Tama Inatividade, e, pô, fantástico, assim, e aí, depois, é, na sequência, a gente fez o Imunidade Musical, né, nosso primeiro disco de estúdio, que foi violento também, com 23 faixas, e produzido pelo Rick Bonadio, né, lançado, na época, pela EMI, gravado no Midas, e que teve participações especiais, pô, teve Happy New, teve parte 1, e, cara, foi um descaço, e aí, na sequência, a gente fez o, depois de um tempo, depois de um tempinho, a gente fez, em 2007, quando a gente lançou Ritmo, Ritual e Responsa, que era o disco que fazia parte da trilha sonora do filme, O Magnata, né, que foi roteirizado pelo Chorão, e, cara, foi uma odisseia, assim, foi, realmente, a gente gravou muita coisa, a gente fez muita coisa em diversos estúdios, a gente gravou no, no Midas, no Moshe, no Mega, no estúdio do Tiago, aqui em Santos, e aí, foi demais, uma baita realização a esse disco, com muitas participações especiais, uma galera da pesada, tipo, pô, MV Bill, João Gordo, Marcão do Lobotomia, pô, a galera do, do, do Ombraza, né, cara, hoje, que é o, que é o Ombraza, né, na época era o Forfã, e, entre outros músicos aí, fenomenais, participaram do disco, e, e aí, nesse, nesse tempo também, a gente gravou ao vivo, Tchali Brown ao vivo na Zona Leste, né, que foi na sequência do trabalho do Ritmo Ritual e Responsa, e, o terceiro trabalho foi o Camisa 10, Joga Bola Até na Chuva, um disco que a gente gravou, ele lançou ele em 2009, né, começamos ali em 2008, lançamos ele em 2009, e, esse, o meu último trabalho com Tchali Brown, em estúdio, onde a gente foi contemplado, ganhamos, a gente recebeu o Grammy Latino de, melhor disco de, de melhor álbum de rock, né, brasileiro, então, realmente, foram trabalhos maravilhosos, e que fechou com, né, lá em cima, com o Grammy Latino, no Camisa 10, Joga Bola Até na Chuva. Cara, os shows mais marcantes, assim, meu, eu acho que, eu acredito que foram, aqueles que tiveram, um grande público, e que, inicialmente, eram os festivais da Mix, né, que nós fazíamos, nós tocamos no Pacaembu, em 2005, sei lá, para umas 30 mil pessoas, em 2006, no Parque Antártica, nós tocamos, também no Festival da Mix, e, a loucura, cara, showzaço, assim, insano, muita gente, cara, line-up, recheado de bandas, bandas gringas também, assim, cara, baita festival, assim, enorme, e, cara, sensacionais, assim, né, e, depois, cara, a gente fez muita coisa, tipo, fizemos, pô, na época, tinha o Pop Music, o Pop Rock, se não estou enganado, que era em BH, é um baita festival, a gente tocava no Mineirão, também, é, a gente fez os Planeta Atlântica, os vários festivais do Planeta Atlântica, então, tínhamos duas edições, né, que eram no Rio Grande do Sul, e em Santa Catarina, cara, uma cabeçada também, uma coisa de 50 mil pessoas, 60 mil pessoas, tipo, dias, assim, esgotados, sold out, assim, e aquela mar de gente, assim, cara, pulando, realmente, shows incríveis, e que realmente deixaram a gente cascuda, assim, né, cara, chegou um tempo que a gente já ficava, já chegava no palco, já com propriedade, já mandava ver, e, por exemplo, tinha uns dias de, também, do Sandro Dias, que a gente fazia em Santo André, pô, tocava com o Ralph, assim, na frente do palco, cara, e os caras, assim, pô, Lincoln Way, o próprio Sandro Dias, os caras voando ali, né, os caras pareciam o Spider-Man ali, com o Skate-On, e a gente tocando ali, fazendo baita som, foram muitos shows, assim, incríveis, cara, esses, acho que os mais marcantes, assim, pô, João Roque, cara, esqueci também, a gente, o Tia Libral também era, assim, todo ano, o João Roque, também, festival para 50 mil pessoas, gigante, shows, assim, incríveis, cara, insanos, cara, tocar no Tia Libral, foi a minha faculdade, e a minha pós-graduação, cara, aquela faculdade que eu queria fazer de música, com meus vinte e poucos anos ali, 23 para 24 anos, eu acabei fazendo na estrada, nos estúdios, nas emissoras de televisão, nas rádios, na estrada com o público, com os fãs, nos palcos do Tia Libral Jr., nos maiores festivais, cara, realmente, a minha experiência com o Tia Libral foi, assim, realmente, me trouxe muita bagagem, realmente me fez me tornar quem eu sou hoje, o Heitor Gomes, músico, contrabaxista, de rock, né, respeitado, admirado, e, cara, realmente, o Tia Libral me trouxe essa casca, me trouxe essa maturidade, me trouxe essa, realmente, engrandeceu, assim, a minha carreira, me trouxe toda essa bagagem, digamos assim, para eu poder dar sequência na estrada, assim, na minha carreira como contrabaxista. Cara, a minha entrada no CPM foi muito legal também, cara, assim, é, eu, a gente, eu tinha, né, a gente, depois do Camisa 10 jogar balta na chuva, eu estava realizado já, né, com o Tia Libral Junior, assim, eu tinha, eu realmente, já muitas conquistas, e me sentia muito bem, muito preparado, e, e, e assim, e eu tinha alguns contratos que eu cumpria, né, com o Tia Libral, com o Churão, né, nós éramos banda, assim, cara, banda mesmo, todo mundo junto, fazendo música e tal, é, mas, burocraticamente, eu, eu tinha alguns, eu, eu honrava uns contratos que nós assinávamos, para ter uma, uma, uma segurança, para nós dois, inclusive, né, e aí, depois do, 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 do segundo contrato que nós cumprimos, assim, cara, eu, achei que, que nós tínhamos que, eu tinha que seguir o meu caminho, e, e ele, de repente, tinha que se resolver com, com o Tia Libral Junior, né, porque, a gente faz parte dessa segunda, geração do Tia Libral Junior, como músicos, banda, né, a banda, pô, teve um, uma ascensão incrível, com aquela primeira formação, pô, é, Marcão, Tiago Castanho, pelado, champignon, chorão, pô, aquela, né, aquele momento sagaz, assim, cara, que a gente viveu tudo isso aqui, acompanhou todo esse momento dos caras, é, como eu disse, foi uma inspiração gigante para mim, em termos de, de, de sonhos e, e de querer realizar algo na minha carreira, e, me preparei ao ponto de, pô, receber o convite para fazer parte dessa história, então, a gente perpetuou ali, por sete anos, né, como eu disse, pô, fechamos ali um ciclo ali com a, com o Grammy Latino, com o Camisa Deus, joga a bola até na chuva, e, nessa conversa que nós tivemos, eu acabei, a gente, ele, ele achava que, ele, ele gostaria de ter feito uma super banda, assim, né, juntado todo mundo, é, dois baixistas, os dois guitarristas, dois bateristas, e, era uma ideia, pô, sagaz, assim, visceral, né, uma coisa realmente incrível do chorão que ele teve, assim, um desejo, né, mas eu acho que, a gente tinha que ser, a gente teve o bom senso de saber, é, se respeitar, e eu achava que eles tinham que se resolver, entendeu, então, chegou nesse tempo, tanto que, assim, ele conversou comigo, o que ele achava, eu falei, olha, cara, eu acho muito legal, mas eu vou até aqui com você, então, por exemplo, o Marcão voltou um tempo antes pra banda, a gente fez três shows, e foram incríveis também, e foi muito legal, essa primeira experiência que eu tive de tocar, com os dois guitarristas do Charlie Brown, e na época tava o Graveto, e Chorão, e aí eu falei, cara, chegou nesse momento, e a gente ficou ali naquela, conversando, o Chorão meio que não entendia, ele achava, sabe, ele achava que eu era, porra, peitudo, vai sair da banda, vai se desligar da banda, e eu fui firme ali na minha decisão, falei, porra, não, cara, eu agradeço muito, sou muito grato ao Charlie Brown Jr., mas aqui eu tenho que, daqui pra frente, se você quiser trazer, porra, o champion pra banda, assim, porra, acho legal, cara, você tem que se entender e resolver isso, né, e eu vou seguir meu caminho, vou estar aqui paralelo com você, cara, e foi muito louco, porque aí, nesse tempo, a gente se resolveu, teve uma quinta-feira que ele me ligou, ele falou, pô, eu tô legal, conversou comigo, a gente trocou uma ideia, a gente já tava meio que, eu já tava falando, olha que você, eu vou com você até onde você quiser, e aí a gente cumpriu uma série de shows, fez, e a gente já tinha uma história linda, e aí a gente conversou, e cara, a gente se resolveu, e na época, numa quinta-feira, eu saí assim, falei, desliguei o telefone com ele, muito legal, eu tava assim, cara, ufa, tirei um container das costas, assim, sabe, cara, eu falei, nossa, agora, cara, eu andava pelo Canal 3, assim, fui até a praia, naquele dia, assim, falei, aliviado, assim, de ter cumprido a minha missão, não, o Charlie Brown Jr., ter entregado o palco do Charlie Brown Jr., com, com aquela, com aquela honra, né, de você ter passado pela banda, cumprido o seu papel, eu criado a minha história, o meu legado, o meu respeito com os fãs do Charlie Brown, que não foi fácil, né, toda a transição, mas, graças ao Chorão também, que me ajudou muito, eu, cara, tive todas as oportunidades, e consegui deixar a minha história marcada no Charlie Brown, e, na sequência, passou, numa quinta-feira, a gente falou, eu, pô, andando por aqui e tal, falei, cara, e agora, meu, o que eu vou fazer, né, eu já tinha meu estúdio aqui, falei, cara, vou trabalhar mais no estúdio, vou me dedicar, vou começar a produzir mais e tal, e aí, foi quando, passou uns dias, assim, deu uma semana exatamente, cara, aí, tocou meu telefone de novo, cara, aí, eu falei, nossa, eu lia, assim, 011, falei, que eu já sentia alguma coisa quente, cara.